Oi galera, hoje eu trouxe pra vocês molho ao sugo, essa receitinha é bem básica, tá? Vocês podem complementar aí do sabor de vocês, mas eu vou fazer uma bem basiquinha, porque ela serve como base pra outros preparos, né pessoal? Aqui no canal a gente já ensinou o bolo bechamel, né? Bolonhesa, então achei legal trazer o sugo também, depois vocês vão entender que a gente vai usar isso em outros preparos, tá? Bom pessoal, a gente vai precisar de 10 tomates, eu só tirei as sementes, ok? Mas vou manter as peles. Vamos precisar de 2 colheres de sopa de azeite. 1 cebola fatiada, tá bom pessoal? 2 dentes de alhos picadinhos. Vou usar um caldo de legumes, poderia ser o dissolvido também, tá? Já diluído em água. O quanto baste de sal e um bouquet garni. O meu bouquet garni aqui, pessoal, eu coloquei louro, tá? Salsa e manjericão. Mas vocês podem colocar outras ervas aromáticas aqui também, que fica muito bom. E aqui a gente tem 2 colheres de sopa de açúcar refinado. Aqui eu tenho um suquinho do tomate, quando eu fui picar ele, aí sai esse líquido, eu tô aproveitando tudo, tá pessoal? Só semente que não. O que a gente vai fazer? Vou ligar a panela. A panela, no fogo médio pra alto, vou colocar o azeite todinho pra esquentar. Quando a gente estiver bem quentinho, a gente vai colocar a cebola e vai deixar ela dar uma transparênciazinha aqui, pra depois pôr o alhinho. Então, daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, depois que dá aquela transparênciazinha na nossa cebola, vou pôr o alhinho, tá? Põe todo o alhinho. Quando ele soltar o arominha, aí a gente vai colocar os tomates. Ainda não soltou o cheirinho. Né, pirda? Tá fofinho. Agora veio. Pronto. Agora a gente vem com os tomates. É que a câmera não pegou, mas quando saiu esse barulho, o Max e o Magnode olharam com a cara. Opa! Vocês estão interessados, né? Só um pouquinho, hein? Aqui, pessoal, a gente vai ter que ter um pouco de paciência, de vez em quando dá uma mexida. Por quê? Fogo alto agora. Porque o tomate vai liberar todo o líquido dele. E a gente quer esse líquido pra gente começar a montar com os demais ingredientes. Então, eu vou esperar um pouquinho ele começar a dissolver, pra soltar o líquido. E depois eu venho com o nosso caldo, aquela aguinha, né? O suquinho do tomate e o buquê garni, tá? Então, aqui, pessoal, vai levar mais ou menos 10 minutinhos. E aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Até já! Bom, pessoal, como vocês podem ver, já reduziu bem e tá todo o líquido subindo já. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o restante do suco. Dá uma mexidinha. Vou colocar o caldo. E o açúcar. E vou dar uma bela mexida. Bela mexida. Vou dissolver isso aqui. Ainda vai soltar mais ainda. Né, vida? Agora eu vou colocar o nosso buquê garni aqui no fundo. Pra ele fazer o papel dele. E vamos deixar ele cozinhar até dissolver todos os tomates, tá bom, pessoal? Então, é fogo médio. Esquece ele lá, tá? Quando eu estiver no ponto correto, eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, então vamos falar um pouquinho de história agora. O que que a gente sabe? A gente sabe que o tomate é uma fruta. Essa fruta era considerada até por alguns que era apenas de efeito decorativo, tá? E também diziam que podia ser venenoso. Mas, um chefe da coroa espanhola chamado António Latini, já no século XVII, no início do século XVII, falou-se que poderíamos usar ele numa cocção junto com azeite de oliva, vamos chamar assim, nosso refogado, né? Alho e cebola. E usar ele como fonte de molhos, tá? Olha que interessante. Achei legal compartilhar com vocês. Bom, vamos tocando o barco aqui. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu já tirei o buquegani. Uma ou outra folha manjericão ficar, não tem problema nenhum, tá? Ó, como ele tá bonito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai bater tudo no liquidificador, tá, pessoal? E aí, ele tá pronto. Aí, vocês podem porcionar eles nos vidrinhos, como a gente já ensinou aqui no canal com outros preparos. Pode até congelar até três meses, tranquilo. Só que eu vou fazer outros preparos aqui em casa, então eu não vou pôr nos vidrinhos, tá, pessoal? Vocês vão ver ele aqui, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês a textura, pra vocês verem como ele fica, tá bom? Até daqui a pouco. Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês. Acabei de liquidificar, tá saindo fumacinha. Olha a textura desse molho ao sugo. Tá vendo? Aí eu pus já um pouco aqui no vidro, só pra mostrar pra vocês. Deixa eu pôr aqui de novo. Uma baguncinha básica. Ih, que tá quente, vida! Pega um paninho, 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 paninho. Vou pegar paninho. Pega um paninho. Peraí. Ó, pessoal, no vidro. Ó. Tá vendo que linda a textura dele, ó? E ó, vocês devem estar estranhando. Eu não coloquei o sal, por quê? Eu deixo pra colocar o sal no preparo, geralmente no final, né? E ele serve como base pra outros molhos, como eu já falei aqui. Então, pessoal, eu não pus sal. Mas se vocês quiserem pôr, podem pôr, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo. Tchau, tchau! オ, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Y, tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto